Olá, este é o Direto da Redação, feito especialmente para você que acompanha todos os dias o portal da TVBV. O nosso primeiro assunto é um alerta para quem participa do programa Tarifa Social da Celesc. A partir de agora, para ter direito aos valores diferenciados, os consumidores devem procurar uma agência e fazer um recadastramento. Quem conta é Denise Jumedeiros. Das 229 mil famílias que são beneficiadas com o desconto, apenas pouco mais de 3.900 fizeram o recadastramento. Quem gasta entre 80 e 220 kWh por mês já perdeu o benefício. E a partir de junho, quem consome menos de 80 também ficará sem o desconto. E em Criciúma, uma nova medida da Polícia Militar gera polêmica. A partir de agora, os policiais vão cobrar para realizar rondas em bancos e casas lotéricas. Assunto para a Karina Popper. As rondas bancárias vão durar de 10 a 15 minutos todos os dias e custará em média R$ 230,00 por mês para cada banco. Além disso, a polícia passará a cobrar por chamados que não se confirmarem. Quando o alarme for acionado em vão, a multa será de R$ 50,00 por até 5 km rodados pela viatura. As rondas também vão incluir treinamentos para bancários e funcionários de lotéricas, orientando como se comportar em caso de assalto. E em Joaçaba, o trabalho das funerárias vai ser regulamentado. O município vai ganhar nos próximos meses uma central de óbitos. Cristiano Mortari. Em três meses, os serviços funerários de Joaçaba estarão funcionando, de acordo com as chamadas de uma central. Esta central será responsável por um rodízio entre as funerárias. Ou seja, a solicitação dos serviços será encaminhada para o local. E a empresa que estiver com a prioridade é que prestará os serviços. Uma lei já foi criada e dentro de 90 dias as funerárias devem estar com a central funcionando. As despesas ficam por conta das quatro funerárias do município. E na Serra Catarinense, a colheita de pinhão começou essa semana. Mas outro produto tem animado os produtores da região. É a produção de leite no Planalto Serrano que tem potencial para ser a maior do Estado. Não fossem algumas dificuldades. Olha só. Lages é a cidade do Estado com maior extensão territorial, que poderiam servir para produzir leite em grande escala. Porém, a realidade é outra. O Oeste é quem detém 70% do leite produzido por ano em Santa Catarina. Segundo este agrônomo, a falta de organização dos produtores, aliada à falta de recursos, é um dos motivos pelo qual o setor não cresce. Apesar disso, o leite da Serra Catarinense ganha em qualidade, pois tem produtores da região que possuem animais especializados para a produção leiteira e tem melhor genética no Estado. O centro de Laguna foi o palco de um capítulo importante da história brasileira, a República Juliana. Por isso, prédios e praças estão passando por uma revitalização. Denise de Medeiros foi conferir. A terra de Anitta está assim. Obras por todos os lados. Nesta semana, começou a reforma da Casa Pinto do Liceia, que fica ao lado da Fonte da Carioca, revitalizada em 2010. O prédio, construído em 1867, foi a primeira residência a ter água encanada em Laguna. Além das edificações, a pavimentação do Centro Histórico também está passando por melhorias. Eu te espero todos os dias com muitas informações no Direto da Redação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto